Susto e uma imagem impressionante registrada pelas câmeras de uma concessionária de pedágio. O acidente foi ontem à tarde em Mandaguari, perto de Maringá. As imagens da concessionária que administra o pedágio mostram o carro que vem em alta velocidade. O veículo atinge um palio e com um pato é arremessado sobre o caminhão. Veja de novo. O motorista do Civic Placas de Maringá teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital em Sarandi.